Intelectuais reconhecidos pelo notário, poetas muito reconhecidos pela família, romancistas traduzidos lá fora, capa dentro, o doutor bastante burro que faz mal às musas, o escultor que tateia à senhora escultural, o ensaísta amigo das poetisas lusas, o crítico ficheiral arrumado responsável e responsável despertinamente às quintas-feiras, a viúva abundante devoradora de miúdas pequenas com muito jeito pote, teatro e tudo. Mancebos, beija aqui, beija ali, beija acolá em nada, o tato de betismo do senhor que foi ministro, o fotógrafo de arte que tem dentes postiços, a postiça menina que se atira à dentadura, o profissional contador de anedotas e a anedota que se conta da esposa, a antiga casta Suzana entre os velhos, os velhinhos, entre a vida e a morte, os artistas suburbanos da amadora, antologistas do verso erótico dos amigos, o reclamador norteio da pronúncia ainda lá, isto é para mim, três inventores e meio da filosofia nacional, muitos pintores que chateiam as paredes, muitos senhores que teimam tinta e papel e se houvesse justiça tinham pena capital.